A nova temporada chegou, o meta atualizou e no vídeo de hoje eu vou te mostrar a tier list dos melhores e piores heróis que tem no servidor do Honor of Kings. Eu sou o Vitor do canal Atilizando e bora lá pra mais um vídeo! Tô aqui com a tier list do Honor of Kings de outubro, tá? Eu e o ex-terverso fizemos essa tier list ontem na live dele, tá? Então quem quiser ver uma explicação bem mais aprofundada da gente formulando junto com o chat essa tier list, vou deixar o link da live do canal do ex-terverso aqui na descrição. Aproveitando pra lembrar que eu faço live também no período da tarde e você tem a oportunidade de ganhar uma skin de 888 aqui no Honor of Kings. Lembrando que essa tier list é baseada na minha experiência e na experiência do ex-terverso do game junto com quem tava no chat na hora. É uma tier list pensando mais em elo ranqueada, não em elo, mas em ranqueada. Não é low elo nem também high elo, é mais aquilo padrãozão, porque high elo é quase pego competitivo e low elo é uma tier completamente diferente. Logicamente que se você for main herói x e você carregar, você é um player muito bom. Mas tier list é composta de heróis que tem uma facilidade maior em comparação a outros de carregar a partida ou de ser bom naquilo que eles são feitos pra fazer. Então qualquer coisa, a aba de comentários está aberta aqui pra gente fazer um campo de discussão sobre essa tier list. Como vocês podem ver, eu já tô desse ladozinho aqui que eu vou começar com a lista dos suportes. Vou começar de baixo pra cima. Aqui embaixo eu tenho o Kui e a Wendy. A Wendy sofreu muito, né, com bastante nerf. Agora é a Laude, né, sofreu com muito nerf. Ela é uma herói que precisa de curar e não tem mais cura. Então ela tá completamente inviável nesse patch. O Kui é um herói muito de elo baixo e a galera que pega o Kui não sabe jogar. Já vi bons Kuis que puxam bem, mas eu acho que depois que chega no late game, no final do game, o Kui já fica completamente desnecessário. Subindo aqui pro ar, a gente tem Mozi, Messi Sombrio, Zhang Liang, Yaria e Liu Shen. Eu sou um dos fãs do Messi Sombrio, tá? Se fosse por mim, eu colocaria o Messi Sombrio até mais alto junto com a Yaria, beleza? Ou o A+, ou até mesmo o S-, sou fã deles e curto muito, tá? Mas o Mozi é um herói mais pra do comp, né? O Liu Shen tem uma característica muito boa que é desabilitar a torre, mas tá um pouco abaixo mesmo. E a Yaria é o mesmo do Mozi, herói pra combo, né? Mas são bons heróis e eu acho que o A tá bastante justo pra eles, beleza? Aqui no S a gente tem dois S normais, que é a Daciao Lianpo, heróis bons, só que a galera não tá sabendo encaixá-los. Poucas Daciao bons, que é Daciao, mas poucas Daciao bons que a gente vê dentro do servidor. E quando a gente vê, é bem específico e bem esporádico, ok? Mas ali também a gente tem no S+, o nosso querido Baleia e o nosso querido Ming. Baleia é a única limpeza global que a gente tem dentro do game e Baleia é bem jogada e insuportável. Eu como jogo de Tanque, normalmente jogo de Tai, Baleia, jogo de Mestre Sombrio e Liu Shen. Então eu sou fã do Baleia, tá? O Ming também é um bom herói. É um herói que fica ali dando atributos o tempo todo, tanto pros seus aliados, e tirando, atrapalhando os seus adversários também. Então é um bom suporte. Ali no elo mais alto dos suportes, que é o SS, tá? A gente tem o Tai, como eu falei, ele tem a ultimate que o dano que ele sofre reflete pros seus adversários. Então isso eu deixei ele bem forte, o Zangfei e o Sombin. Lembrando, a Tier Lich aqui é pra me localizar os heróis, tá? Porque se eu for explicar tudo de todos os heróis, vai ser gigantesco com isso aqui, beleza? E lembrando que isso aqui não é só minha opinião. Então não fui 100% da Tier Lich. Mas enfim. E lembrando que tem ali em cima, bem aqui, ó. Tem esses negócios de hard, é raro, bem lá em cima lá, ó. Raro, hard quer dizer difícil, médio e fácil. Isso é uma dificuldade de cada herói, ok? Indo aqui pros AD Carriers que estão aqui, a gente tem Rui e Luban. São os dois mais fracos, tá bem? Já vi bons Lubans e bons Ruys, mas em comparação a outros, eles estão bem fracos. Mas acima a gente tem aqui na Tier S, Consorte, Feng, Eren e Dihengie, muito justo. E o Alésio, que é o maior postulante pra entrar ali no SS. Já falando do SS, que pra mim é o trio mais forte. E pra mim eu vou falar a ordem, tá? Do mais forte até o mais fraco desse trio. Pra mim é Gonçuli, Marco Polo e Leite-san. Só que a Gonçuli e o Marco Polo requer mais dedo. Leite-san é uma heroína mais simples de jogar. Tanto que eu jogo com ela. A Leite-san te possibilita muito que eu tenha um Leite-Gaming, bom, todos tem, né? Mas a Gonçuli é mais complicado de jogar. A Marco Polo tem que ter mais noção de posicionamento. A Leite-san não. É mais tranquilo pra você ficar caetando um pouquinho ali bem suavezinho, ok? Ela é bem simples de se jogar. Vindo aqui pro midi, o midi eu acho que vai ser a lane midi jungle. Pra mim são as mais complicadas. Porque são lanes que tem bastante heróis e muito main. E a galera tem uma percepção meio distorcida de quando se joga com seu main, né? Mas isso é algo que tá aqui na... Ah, os comentários... Ah, mas que isso? Ó, os comentários estão aqui pra você comentar e dar sua opinião. Mas lá, aqui do meu ladinho aqui, ó, bem baixinho aqui, ó. Temos Dade, Zhang Liang e Mozi. Dade depende muito do combo. Zhang Liang tem pouco dano, mas se ele crescer e escalar, se ele dá a segunda, a primeira e a última, ele te mata. E o Mozi é insuportável. Eu gosto do Mozi, eu subiria mais o Mozi, porque eu acho que o Mozi... É porque a gente não vê bons Mozes, tá? Mas o Mozi bem jogado, distribuindo o controle, dá um dano interessante, eu acho muito bom, tá? Então eu subiria o Mozi, eu colocaria ele no A. Não acho que ele tá tão descartável assim. A única que eu colocaria é porque a nossa tier list, falta a tier F, né? Porque pra mim, velho, tem alguns heróis que está no B, é injusto com outros heróis, tá ligado? Então, igual ali, a Wendy tá no B junto com o Cui, parece que o Cui é muito fraco. Só que a Wendy que é muito fraca, então ela tinha que estar no F. Pra mim aqui, a Dage tinha que estar no F. E assim como nas outras lanes que eu falaria com você. Eu já até comecei com o Wester, a gente vai tentar colocar na próxima tier list, da Sessão 4, uma casta de F, ok? Vai subindo aqui pro tier A, a gente tem Bianchi, Baili Shouyui, que é um mid, tá? Angela, temos também Mi, é, Milady, e o nosso querido guitarrista, que eu subiria também, tá? Subiria também. Acho insuportável. E, aproveitando pra falar do Baili Shouyui, que é esse daqui, ó, pra quem não conhece, é esse daqui, eu colocaria ele no A+, na lista dos ADCs, tá? Desconsiderando que ele tá bugado, tá? Desconsiderando que ele tá bugado, quem sabe, sabe? Sem o bug, eu colocaria ele no A+, pra mim ele ainda tá acima de Rui e Luban. Beleza? Subindo aqui, pra tier S, a gente tem Nua, Xiaoqiao, a... a... Nossa, esqueci o nome dela, Ogming, Giaoxan, no S+, e mais Shiranui, tá? Pra mim, bem simples e justo. Subiria é porque Pago Assassino ainda é algo muito peculiar. Poucos sabem jogar aqui no nosso servidor, né? Acho bem justo. Bem, não, bem justo, bem justo. Nada opinar. Acho que nada discordar aqui, né? Aí o Triênio ali é mais forte, a Gélida, Gaimou, e o Zou, e Yu, tá? Indo aqui, placasse do Top Lander, do Jungle, primeiramente vamos pro Jungle, a gente tem aqui outra injustiça, não acho, não acho o Libai e o Agu no mesmo nível da Atena. A Atena tinha que estar no F, Libai B, Agu B+, que aí seria mais justo, tá ligado? Porque a Atena tá aqui, parece que o Libai é muito mais fraco do que ele é, ele é fraco, mas ele não é tão fraco quanto a Atena, nem o Agu, entendeu? Então precisa de uma Tia F aqui, até pra desafogar, aí daria pra alocar outros heróis no B, tá ligado? Enfim, aqui no A, eu tenho algumas discordâncias, tá? Mas acho que... É... É porque... É... Eu desceria o Zilong, eu acho que o Zilong ali tá ali, ninguém percebeu, e desceria o Mank, tá? Que são, respectivamente, esse daqui, e esse daqui, tá? Esses dois que estão bem coladinhos aqui, acho que as únicas coisas, porque aí ficaria justo com a Atena F, os dois B justíssimos, tá? Darma tomou um buff que ajudou o Ukyu também, passariam também, desceria pra B, acho que ele tá bem fraquinho, tá? Luna colocaria um A+, gosto muito da Luna, assim como a Ing, colocaria um A+, Jianwei, Hanshin, justo, ok? Subindo aqui pra S, a gente tem o Pei, que tão tentando colocar ele no meta, só que... Colocaram ele aqui, e ninguém percebeu, né? É... Pra mim é injusto, a Ing tá no A, e o Pei tá no S, a Luna tá no A, e o Pei tá no S, pra mim são heróis que fazem a jungle melhor do que o Pei, mas aí eu fui ponto perdido aqui, eu não consegui vencer essa batalha, Maiene, Príncipe de Lanling, Ukyu, Feng, e Kong, Kong Ming, Jungle of Meta, que são bastante fortes, Musashi, que caiu em comparação à última season, e temos aqui o Simai, Simai que é o novo herói do Honor of Kings, se caso você queira ver o vídeo do Simai, mostrando tudo sobre ele, tá aqui no card de acima, tá? Vai ser um herói bem forte, dando mágico exclusivo, bem interessante, muito bom, e se ele chegar igual pela China, ele fica aqui, se não, a gente vai ter que ver como que vai ser, temos também aqui no SS, o quarteto forte na Cururu, aí eu vou falar na ordem que eu acho mais forte, tá? pra mim aqui é, eu falei aqui errado, em algum momento eu chamei a Ing de Jing, mas aqui é Ing, tá? Aí pela ordem aqui é, é Jing, Lan, Kai, e na Cururu, na minha visão, tá? E daqui por último, e não menos importante, vamos pra classe dos top laners, que tá A, A, aqui, isso, temos Dharma, e o Fuse, bem fraquinhos, o Dharma, recebeu o buff pra crescer na Jungle, não no top, infelizmente, no A, a gente tem, Yang, Yang, Arthur, Mestre Sombrio, que pra mim é um A+, junto com o Kaiser, que pra mim também é um A+, Sunse, e o Lixin Vermelho, ok? Sim, ai, no último, mas eu ia me memorar, não, o Lixin Vermelho e Amarelo, são heróis diferentes, tá? Então, é, cada um tá num meta diferente, tipo, é loucura, o Lixin Amarelo é mais forte que o Vermelho, é, o Lixin Vermelho é bem difícil de encaixar, o Amarelo bem jogado é bem tranquilinho de se encaixar, falando Lixin Amarelo, ele tá num S junto com o Guan Yu, Lian Po, Lu Bu, ok? Yuan, Atta e Alain, e o S mais a nossa querida Mulan, que é a maior postulante pra vir pra cá, junto com o Trieno do SS, que é Mayenne, Byron e Charlotte, tá bom? Essa é a Taelish, lembrando que, qualquer discordância, comente aqui nos comentários e deixe sua opinião. Aproveita que você tá nos comentários, deixa o like se você não deixou, se inscreva no canal, caso não for inscrito, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, valeu, falou e eu fui, tchau! Agora, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.